Eu vi um moço bonito numa rua principal Por ele passou um colono que trajava muito mal O moço pegou a rir, fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos pra esse que fulano de tal Não li seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropeçando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol vive trabalhando Não toque falda, não chame de grosso Pra te alimentar, na nossa está lutando Se o perto dele não está na moda Não é motivo pra dar gargareadas Esse colono que ali vai passando É o brasileiro da mão galejada Se o seu chapéu é na aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um grosseiro que orgulha a pátria E colhe o fruto da terra labrada E se não fosse esse colono forte Tu ia ser de pegar na enxada E se tivesse de pegar na enxada Queria ver de bolsinho um modelo Pegar no coice de um arado nove E de um machado pra acordar o cero Em enfrentar doze horas de sol O verão forte tu suava o terno Tirar o leite e arrancar mandioca Em mês de julho no forte e no inverno Suas mãozinhas finas delicadas Criava calo, virava o inferno Esse colono enfrenta tudo isso E muito mais eu não disse a verdade Tanta e cole com suor no rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não visse o moço mais desse colono Vai estudar numa faculdade Tire o DR e chegue lá na nossa Repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos E Deus lhe pague por tanta bondade Faça algo por nossos colonos E Deus lhe pague por tanta bondade Obrigado A gente tá dentro de uma casa antiga de madeira Uma casa que foi cedida, foi emprestada Pro seu Ernesto e pra dona Ana morarem Porque eles perderam a casa que eles tinham aqui em Mussum Foi levada pela água Ana, bom dia pra ti Explica pra gente, deu pra salvar alguma coisa da casa de vocês naquela enchente? Não deu pra salvar nada A gente tentou levantar as coisas, mas foi impossível Não salvemos nada, nada, nada Só deu pra salvar a vida, né Ana? Só deu pra salvar a vida, mas indo pelo telhado E eles estão aqui nessa casa de madeira Onde já conseguiram algumas doações Um colchão, uma mesa, algumas roupas Senhor Ernesto A gente sabe que a situação é difícil Mas o senhor até tinha uma coleção de discos Estava comentando comigo, né? Que também foi perdida na água Foi perdido tudo Mas fazer o quê? Vamos em frente agora, né? Vamos tentar recuperar alguma coisa Aos poucos Tem muita gente que Assim, querendo ajudar também Então Assim nós vamos levando até se acomodar de novo E nessa coleção de discos O senhor até me comentou O seu artista preferido era Teixeirinha, né? Tinha toda a coleção? Toda Toda a coleção deles Entre discos Então Estão ouvindo essa música, senhor Ernesto? Reconhece Reconhece o rosto dessas pessoas? Para levar aos pobres O pão sobre a mesa O Teixeirinha não está presente Mas o sangue dele está aqui Os filhos do Teixeirinha Márcia Neto Filho estão aqui Essa é uma filha do Teixeirinha, né? O senhor comentou que tinha perdido Uma coleção de discos, né? Tinha coleção dele toda Algum filme E um livro Agora o senhor tem de volta Eu vou seguir Mas pelo amor de Deus Muito obrigado Eu não queria ser Cristo, senhor Nem eu, o cantor Que vive de canções Eu simplesmente só queria ser Um homem qualquer Que tivesse o poder Para dar a minha vida Márcia, qual a importância De manter o legado do teu pai vivo assim? Olha, Gabriel A importância é muito grande E poder fazer essa ação aqui Poder estar aqui Com esse casal Que conheceu o Teixeirinha Sabe quem foi o Teixeirinha Não tem o que pague O meu irmão está aqui Tenho certeza Tem o mesmo sentimento que eu Porque a gente sabia O que custou para ele Conquistar esses fãs E foi o que ele levou Na última lembrança dele Ele dizia Os meus fãs que eu levo Na minha última lembrança E aí E aí E aí